Oi pessoal, tudo animado? Espero que sim. Então, depois de muito tempo aturando toda essa comunidade, eu chutei o balde. Não aguento mais esconder tamanhador indignação. Dizem para não levarmos a sério um jogo, e eu concordo. Só que tem um porém. A partir do momento que o jogo que você mais curte é administrado por uma empresa mercenária e ao mesmo tempo há uma comunidade tóxica, é de se esperar críticas. Pois, um jogo foi feito para se divertir, e também para terapia. A realidade é cheia de batalhas, e o jogo é nosso descanso, da qual usamos para se distrair e descansar das batalhas travadas na vida real. Talvez você não tenha percebido, mas essa é a verdade. Acabei de ilustrar com palavras. GTA é uma franquia de jogos conhecida por ser mundo aberto. O GTA V, em seus primeiros momentos de lançamento, a liberdade era surreal. Podíamos fazer detutas restrições, tanto aqueles que queriam jogar casual ou fazer bugs divertidos. E tem chegado o momento em que a hora desenvolvedora começou a perseguir a quem que divulgava os estruturais de bugs divertidos. E como eu disse, o jogo é para ser uma terapia. Não é porque você se incomoda pouco ou o roteado é um doce que você começa a se acostumar com outro doce. Digo, um outro jogo. Se você muda de jogo após uma piora de diversão do seu jogo anterior, melhor para você. Mas quem ama de verdade a física de um jogo específico, não vai aceitar de boas uma retirada de conteúdo divertido. Resumindo, tem gente que já tem certos problemas psicológicos, e gente que tem um psicólogo estável. E os que tem psicológicos instáveis, vão sofrer da pior maneira possível o da retirada do conteúdo divertido. O que nos leva a fazer um protesto contra uma desenvolvedora maléfica e mercenária. Entendendo essa parte, podemos prosseguir para o assunto real. Mas antes, qual o propósito de um jogo? Se divertir, é claro. Muitos jogadores do GTA V, a grande massa maioria, acham que GTA V é o jogo de fazer dinheiro. Basicamente, farmar e conseguir todos os mesmos materiais virtuais do joguete. A pergunta real é... Você, ao começar no GTA Online, qual o primeiro objetivo que vem na sua mente? Provavelmente seja conseguir um carro, uma moto ou qualquer veículo. Que o leva a ficar cego por dinheiro até lá. Sinceramente, eu tenho ranço de quem pensa assim. Mas vamos prosseguir. Você provavelmente fica dizendo que... Ah, eu não sei nada do jogo, só procuro dinheiro. Primeiramente, se você não sabe nada do jogo, o que você sabe a ponto daquele dinheiro nesse jogo? Achar que vai virar algo grandioso? Bem, eu não vou julgar você. Eu pergunto pra você. Por que você insiste em ser rico num jogo, onde até os mais ricos e veteiros não usam as propriedades que tens, mesmo após mostrar isso? Bem, eu não vou julgar você por insistir neste caminho. Mas não terá as minhas ajudas financeiras no game. No momento que pôr na sua cabeça que dinheiro é consequência da diversão, eu vou te ajudar da melhor maneira a crescer no game. Entrando no assunto real, sim, eu admito de uma vez por todas. Eu sou minoria nesse jogo. Mas não estou sozinho. Eu já converti alguns programas de diversão. A verdade é que esse GTA Online no console está uma ditadura. Não pode nem criar missão de retida direito. Todos os devs de missão estão reclamando. Até os veteranos que não são devs estão reclamando. O jogo não tem missão oficial que nos prende a continuar jogando. O jeito é nós criar missões. Vocês, da maioria, jogam corridas criadas por nós devs. Vocês deviam dar mais valor a esses devs e protestar para serem ajudados nas suas criações. E assim jogando a melhor corrida. Por que vocês tratam tão mal um dev de serviços? Eu disse que vocês deixam a diferença de lado. E se unam em prol da diversão do game. Protestem contra sua empresa lixo. Comem do melhor. Para de jogar como o Rockstar quer que joguem. E comecem a ter seu próprio jeito divertido de jogar. Vamos mostrar a nossa força. E só assim teremos uma qualidade saudável desse jogo. Assim que essa desenvolvedora ver que devs estão criando missões melhores. Desse jeito ela irá querer ser concorrente. E tornar as missões oficiais mais divertidas. Por favor, rebelem-se contra essa administração porca da Rockstar. Só terá GTA 6 se vocês precisarem consertar o GTA 5. Pensem nisso. Alcamando aqui. É isso pessoal. Espero a união de todos vocês. E até o próximo Puxa de Orelha.